Fala aí pessoal, beleza? Mais detonado de Remy 1 para o Plexão. No episódio anterior, precisamos dessa fase aqui que é a Penseo Pentatron. Que no vídeo anterior não teve áudio. Eu sinto muito, é que eu gravei no DX Story, o monador de PSX versão 1.13. Eu acho que... Eu resolvi o problema na gravação desse Story, mas não no áudio. Vou ter que gravar com fraps. Mas, eu acho também bom gravar com fraps. Com fraps. E meu áudio sempre buga, né? Então vamos para a fase Space Lama's Crater. Então, vamos lá. E até que a música dessa fase é legal. E ali em cima tem uma vida. Eba, vida, adoro. É só vir por aqui? Não. Vim por aqui. Pega esse boneco. Ui! Nossa! E cuidado com essas bolas aqui. Essas bolas com espinho. Ai! Corre! Ai, meu Deus! Ih, meu microfone ainda está bugando, né? E, se o vídeo estiver ruim... Se o vídeo estiver ruim, me desculpem. Permito que no próximo eu vou melhorar. Beleza? Então, vamos nessa? Vamos nessa? Essa fase é tipo um labirinto. Tipo um... Tipo um labirinto mesmo. Ih, meu microfone está bugado, né? Ih, me desculpem. Prometo que no próximo vídeo eu vou melhorar. Beleza? Então, eu vou parar de prometer também. Porque tem as vezes que eu não consigo cumprir, né? Tá. Ah, já ia me esquecendo. Eu estou aqui também para divulgar uma page aí. É, eu e o dono dessa page fizemos uma parceria. Que divulgasse meu canal, eu divulgasse a page dele em um vídeo. E essa page é Nintendo da zoeira? É, eu fui nessa page. Eu achei bem legalzinha. Eu vi lá e achei bem legal. Bem legal. Foda. Então, o link da page vai estar na descrição. Que é... Que é... Nintendo da zoeira. Vamos lá na page. É bem legalzinho. Eu achei legalzinho. Eu achei legal. Lá é muito foda, galera. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Loco Beats recomenda a page Nintendo da zoeira. Aqui deve ter uma coisa, cara. Então, é isso aí. Vamos lá na página, então, da zoeira. Vocês vão ver lá. E... É muito foda aquela page. Recomendo. Tá. Eu tenho essa mania de falar duas vezes, né? Que é foda. Tá. Eu não sei se eu vou ter que voltar. Eu acho que não. Filha da mãe. Filha da mãe. E eu também gostaria de agradecer pelos 200 inscritos, galera. Obrigado aí, você que se inscreveu no canal. Muito obrigado, galera. Vocês são muito foda. Obrigado pelos 200 inscritos. Vocês são fodas pacas. Vocês são... Nossa. Vocês são muito fodas. Vocês são muito fodas, galera. Valeu pelos 200 inscritos. E eu acho que eu vou fazer um especial de 200 inscritos para acabar esse vídeo. Mas eu ainda estou pensando em que especial de 200 inscritos eu vou fazer. Mas, galera. Valeu pelos 200 inscritos. Nossa. Eu pensei que eu ia morrer, cara. Então, valeu pelos 200 inscritos, galera. Vocês são muito fodas. São fodas pacas. E pacas. Então, obrigado aí. Obrigado, galera. E se Deus quiser, o canal vai crescer mais. Mas, isso vai depender, né? Depende. Então, vamos nessa. E a música deve ter parado, né? Não sei. Tá. Dane-se, mãe. Dane-se a música que parou. Aqui é um atalho para você sair da fase, mas eu não quero. Porque eu quero explorar essa parte. E aqui tem uma vida escondida Ali embaixo Como é que eu faço pra pegar? B-singlish, só fazer isso aqui Só fazer isso aqui Cuidado Aê Agora vamos abaixar E vamos pegar essa luva amarela Que é a luva do poder Epa Eu esqueci outra teen Eu quase esqueci aquela teen Epa É pra me ouvir aqui devagar Merda Nossa E tá muita barulheira Aqui na rua Agora vamos correr Puta merda Puta de uma merda Eu perdi tudo Eu perdi tudo Era só que me faltava Mas eu vou pegar de novo Porque Eu não quero Com só Três Sangues Sangues As energias Tanto faz Ai Essa doeu Adoro Essa luva amarela 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 Que barulho bizarro. Quando esses bichos morrem. Meu Deus. E passamos dessa parte. Vamos pra outra. Ai, filha de uma égua. Filha de uma égua. Espera. Aí. Nossa. E tá dando essas travadas dos infernos. Eu não sei o motivo, cara. Ah, é. Eu esqueci o P. Nossa. Eu que... Eu podia jurar que tinha um P aqui. Não. Nossa. Eu tô vendo muita coisa, hein. E tá travando muito o emulador. Nossa. Que pobreza. O cara não consegue rodar PS1 no seu PC. Ai. Não te perguntei, cara. Então vai se fuder. Caralho. Caralho. Vocês viram isso? Caralho. Eu nunca vi uma coisa dessas, cara. Ah. Nossa. Pensei que ia morrer. Que grito, cara. Tá. Bora esperar. Porque esse é o necessário E eu nem precisava me arriscar Essa coisa me levava até a luva Mas agora já era Ó, essas coisas te intimidam Que vai cair, mas elas vão subir Ó, isso é só pra te intimidar Vai ter que ser muito rápido, cara Ih, aqui, tá chovendo muito aqui Ai, meu Deus Quase, hein É Ah, é, preciso de 10 Vai se fuder também Eu nem queria esse bônus Esse é porque eu vim pra cá Morri E não teve nenhum checkpoint Então eu vou voltar pro início Teve sim Eu que não tô vendo muito bem, né Eu que tô esquecendo das coisas É que eu sou muito esquecido Não aconteceu nada E aqui vai ter uma vida É só eu ir pra lá É só eu ir pra lá Que ia ter uma vida a mais Agora deixa pra lá Agora Agora sim que é pra correr Ai Eba, um pé e uma gaiola Eba, um pé e uma gaiola Filha da mãe Filha da mãe Eu dei uma cortadinha básica Porque eu vi que a porta do meu quarto tava aberta E pra não Pra evitar barulho da TV da sala Então eu resolvi fechar Não, porque na minha sala ela tem muito barulho Se é que você não entende Tá, fora Eu quero aquele pé Filha da mãe Nossa E aqui Tá chovendo muito aqui, cara Filha da mãe Pronto, já peguei o pé E agora Tô ferrado Ou será que não É só eu fazer isso Né Eu nem sabia que dá pra fazer isso Ah, não Mas pra falar sério Eu não sabia mesmo Então Vamos aqui Vamos correr bem rápido Ah, não deu Eu posso fazer isso Ah, não Ai Ai Eu posso fazer isso Ah, não Eu posso fazer isso Agora Ah, não E aí Eu posso fazer isso Né Tá, eu não quero aquele P porque é muito arriscado E vamos para a última parte E essa fase é bem longa E essa parte é tipo Kaizo Mario Entende? Aquelas hacks de Mario World Que são bem difíceis Isso aqui é tipo Kaizo Mario Essa parte Like a Kaizo Mario Oh merda Tira uma foto Tira uma foto Nossa É, eu vou ter que esperar Eu acho que aquela porra não vai vir não Ou será que vai É Não veio Vamos dar um frame limit Ai Maldito seja essa parte Ai Espera por mim Ai, novamente Era só o que me faltava Caralho Caralho Tu é foda Tu é foda em louco Mas Game over Pra vocês Tá Estamos com Dois Continues Emulador Emulador Troll 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 Ai Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Caralho Eu consegui E deu esse problema Bom Eu dei um corte Aqui Porque Porque sim Eu dei corte Porque sim Tá Então Vamos lá Nossa Essa parte é do capeta Cara Isso aqui é do capeta Essa parte Ai Filha da mãe Filha da mãe Tá Eu nem sei como é que eu vou pegar aquela vida Nossa Valeu Eu nem sei como é que eu vou pegar aquela vida Tá Eu vou esperar Aquilo vim Filha da mãe Filha da mãe E pegamos E pegamos Troselectons Da Picture City Nossa Aqui Tá chovendo Muito Cara E agora Vamos Pro boss Que o boss É o mesmo Que da primeira fase Só que Numa Máquina de lavar Estamos Estamos no espaço Oh meu Deus Star Wars É só Socar a cara dela Quando ela terminar De fazer isso Toma Oh meu Deus Sai daqui Ai Por pouco Ela vai pra onde ela vai Toma Ai Nossa Tô vendo que essa vai doer Agora ela vai fazer isso A gente vai ter que abaixar Cuidado com essas panelas Ó Ó É foda isso aqui Esse boss É foda Cara Tô Eu Tô 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 Obrigado. Onde ela vai? E a gente vai ter que socar essa máquina de lavar até ela sair. Tá, eu dei uma cortada, né, porque alguém entrou no meu quarto. Epa! Agora vai ficar rápido, hein. Meu Deus. Esse boss é muito tenso, galera. Esse boss é muito tenso. Mas estamos quase derrotando ela. É, é lógico que não é ele. Só faltam dois para ele morrer, galera. Só faltam dois para ela morrer. Epa! Nossa, esse boss tem cara de tenso, mas não é. É só ter muita concentração. E matamos ela, galera. Então, galera. Se vocês gostaram dessa parte, não esqueçam do like. E... Mr. Duck sequestrou a betila. E... Ó o mouse aí. Então, galera. Se vocês gostaram dessa parte, não esqueçam do like. Tu favorita? Não esqueça de se inscrever no canal pra ajudar. Então eu fico por aqui. E até o próximo detonado de Remy 1 para o pleixão 1. Então é isso aí. Falou!